Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração, 12.037 menos 8.779, quando que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Nessa subtração, 12.037 é o minulendo, o valor do qual a gente vai retirar uma certa quantidade. 8.779 é o subtraindo, a quantidade a ser retirada. O resultado a gente chama de diferença ou resto. A gente começa olhando a ordem das unidades. Aqui temos 7 unidades e aqui temos 9 unidades. De onde tem 7 unidades, não retiramos 9. Pedimos emprestado então da ordem seguinte. Como aqui temos 3, a gente vai retirar 1, vai ficar apenas 2. O 1 que a gente retirou daqui vale 10 na ordem anterior. Como aqui temos 7, a gente vai ficar com 17. Agora, 17 tira 9, ficamos com 8. Até porque 9 mais 8 dá 17. De onde tem 2, dá para retirar 7? Não. A gente tenta pegar emprestado da próxima ordem. Mas aqui tem 0, então não dá pegamos emprestado da ordem seguinte. Aqui a gente tem 2, tirando 1, vamos ficar apenas com 1. O 1 que a gente retirou daqui vale 10 na ordem anterior. Como aqui a gente tem 0, a gente fica com 10. Por enquanto. Porque a gente vai retirar um emprestado daqui. Aqui tem 10, retirando 1, aqui fica 9. Agora, o 1 que a gente retirou vale 10 na ordem anterior. Como aqui a gente tem 2, a gente vai ficar com 12. Agora sim. 12 menos 7 é igual a 5, até porque 7 mais 5 é igual a 12. Na ordem seguinte, 9 menos 7 é igual a 2, até porque 7 mais 2 é igual a 9. Na próxima ordem, de onde tem 1, não retiramos 8. Então, a gente vai tentar pegar emprestado da ordem seguinte. Aqui tem 1, se a gente tirar um emprestado, aqui vai ficar 0. O 1 que a gente retirou vale 10 na ordem anterior. Como aqui tem 1, a gente fica com 11. Agora sim. 11 tira 8, ficamos com 3. Até porque 8 mais 3 é igual a 11. E agora acabou, pois é 0 o algarismo da ordem seguinte. E não temos nada a retirar. Então, ficamos com 3.258. 12.037 menos 8.779 é igual a 3.258. Professor, eu acho que consegui entender. Ah, então deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você aprendeu mesmo, eu sugiro que você faça essa subtração aqui. 4.038 menos 1.499. Quanto que dá? Se você conseguir fazer, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho